E olha só, um suspeito de tráfico de drogas, viu? Confronta com policiais do Graer e acaba morto. O homem estava em um carro em trânsito pelo setor Itatiaia, na região norte de Goiânia. Os policiais pediram para que o suspeito parasse o veículo, mas a ordem foi desobedecida e o homem fugiu. O monitoramento aéreo do Graer acompanhou a fuga. O suspeito acabou perdendo o controle da direção e capotou o automóvel, mas conseguiu sair do carro e entrar em uma mata, onde confrontou os policiais. Ao proceder à abordagem, o veículo evadiu em alta velocidade, efetuando disparos contra a equipe do Graer. Houve o acompanhamento e no momento de proceder à abordagem, o veículo capotou o indivíduo. Desceu do veículo, continuou atirando contra a equipe do Graer, que não teve outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. O indivíduo foi alvejado, ferido, foi socorrido pelo corpo de bombeiro, que constatou o óbito no local. Foi apreendido com o mesmo um revólver Kalim 38 e duas peças de maconha que estavam em seu veículo. Diante da situação em flagrante, a equipe deslocou-se para a delegacia para apresentar a ocorrência, onde depois de identificado, constatou-se que o indivíduo possui uma extensa ficha criminal. O indivíduo do Maranhão, que possuía em sua ficha criminal homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas.